Olá, boa noite. Judoca Mayra Aguiar, medalha de bronze nas Olimpíadas, é recebida com festa em Porto Alegre. A recepção começou no aeroporto Salgado Filho e seguiu pelas ruas em carro de bombeiros. Penhor de joias na Caixa Econômica Federal cresce 11% no primeiro semestre. A campanha eleitoral deste ano reforça a busca de votos nas redes sociais. Justiça define como será a propaganda dos partidos nas ruas da capital. E protesto reúne amigos e familiares da médica assassinada durante assalto na zona norte de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A judoca Mayra Aguiar, que conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, voltou hoje a Porto Alegre. Foi recebida com festa e todos os passos da recepção à medalhista gaúcha do desembarque no aeroporto. A cerimônia no Palácio Piratini foram acompanhados de perto pelo repórter Carlos Vogt. Agora são 5 horas da tarde. A judoca Mayra Aguiar acaba de chegar em Carreata, aqui na prefeitura, onde ela recebeu das mãos do prefeito José Fortunati as chaves da cidade. Ainda hoje, ela também será homenageada no Palácio Piratini e receberá um jantar na Sojipa, o clube que lançou ela no mundo do judô. Mais informações daqui a pouquinho, no 2ª edição. Combate à sonegação de ICMS na cadeia produtiva do leite. Uma operação conjunta do Ministério Público Estadual e da Receita Federal cumpriu hoje seis mandados de busca e apreensão em Casca, Nova Arassá e São Domingos do Sul, na região norte. Os agentes buscam provas do esquema montado por duas indústrias de laticínios e uma transportadora para fraudar notas fiscais, subfaturar vendas e pagar menos tributos. As investigações apontam que o valor sonegado passa dos 70 milhões de reais. Em tempos de crise, para conseguir um dinheirinho a mais no fim do mês e saldar as dívidas, vale até recorrer a uma prática antiga, conseguir empréstimo a juros baixos através do penhor de bens, como joias e objetos de valor. Conforme a Caixa Econômica Federal, a procura por esse tipo de transação aumentou 11% nos primeiros seis meses do ano. Com falta de dinheiro, o penhor pode ser uma das formas mais rápidas e baratas de sair do sufoco. Para fazer isso, é necessário ter mais de 18 anos e, é claro, uma joia ou objeto de valor. Entre as principais vantagens desta modalidade de empréstimo está o juro baixo. A taxa de juros do penhor hoje é de 2,1% ao mês. É um juro muito menor em relação ao juro do cheque especial, ao juro do cartão de crédito e mesmo linhas de crédito pessoal. Muito, muito reduzido, então também se atribui a esse fator a procura e o crescimento dessa carteira. Com tantos atrativos, não é por acaso que o volume de empréstimo do penhor cresceu 11% no primeiro semestre desse ano, em comparação ao mesmo período de 2015. Aumento que corresponde a 6,5 bilhões de reais. O valor para empréstimo varia entre 50 reais e 100 mil reais. O dinheiro é pago na hora, sem análise cadastral, assim que a joia é avaliada pelo técnico. O procedimento é feito na frente do cliente. Isso é feito na hora, basta o cliente apresentar a identidade e um comprovante da residência e é feita a avaliação na hora. É claro, tem o equipamento, tem as balanças, tem a lupa, as escalas, que o material, os ácidos, água forte, água régea, que são utilizados para fazer identificação. As peças mais comuns são alianças, anéis e colares. O metal principal é ouro. Conforme dados da Caixa Econômica Federal, 70% das pessoas que penhoram bens são mulheres na faixa dos 40 e 60 anos. Mas algumas usam esse serviço com um objetivo diferente de obter dinheiro. É o caso desta aposentada. Eu sempre uso aqui, como eu te digo. Qualquer coisa, qualquer viagem, eu venho e coloco alguma coisa aqui, para segurança mesmo, né? Segurança e tranquilidade. O pagamento do empréstimo feito a partir do penhor pode ser feito com prazo de até 180 dias ou parcelado em 2 ou 60 meses. O contrato pode ser renovado quantas vezes o cliente quiser. Após 30 dias de atraso, se não houver a renovação, o objeto penhorado vai a leilão. Protesto contra a violência. Amigos, familiares e colegas da médica assassinada durante assalto a carro em Porto Alegre se reuniram hoje em frente ao Museu de História de Medicina do Estado. Com camisetas e balões brancos, eles prestaram homenagem à vítima. Também cobraram mais segurança e justiça. O crime aconteceu na noite de domingo. Graziella Miller Lerias, de 32 anos, estava parada numa sinaleira com a irmã quando foi morta a tiros por dois assaltantes. O tempo continua instável no sul do estado nesta quarta-feira. Em Bagé, dia de sol com pancadas de chuva principalmente pela manhã. A máxima chega aos 18 graus. Mesma situação em Pelotas, onde as temperaturas sobem mais. Alcançam os 22. No litoral sul, chove apenas pela manhã. À tarde, o tempo firma. O dia começa com mínima de 12 graus em Rio Grande. E veja ainda nesta edição. Greve do Detran termina com 20 mil exames atrasados. E logo após o intervalo, campanha eleitoral com menos dinheiro busca votos nas redes sociais. A gente mostra em instantes. Quarta-feira de tempo fechado e risco de temporais na região leste. Em Porto Alegre, o dia intercala períodos de céu nublado com chuva forte. Máxima de 20 graus. Situação semelhante no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, amanhecer com mínima de 11. No litoral norte, a chuva deve ser menos intensa. E o sol aparece entre nuvens. Vento moderado e máxima de 22 graus em Tramandaí. Justiça Eleitoral define critérios para propaganda de rua no BRIC da Redenção e na Esquina Democrática da capital. As regras foram apresentadas aos partidos em reunião realizada nesta terça-feira. No BRIC, a campanha será permitida das 8 da manhã às 8 da noite, somente aos sábados e domingos. Já na Esquina Democrática, a ocupação está autorizada de segunda a sexta, entre as 8 da manhã e as 10 da noite. Os partidos ficarão responsáveis pelo recolhimento da propaganda considerada irregular. E começou oficialmente a campanha para as eleições municipais do dia 2 de outubro. Pleito que vai ter uma série de mudanças. Entre as principais novidades está a proibição do financiamento empresarial. Com um orçamento menor, as campanhas devem apostar cada vez mais nas redes sociais. A urna eletrônica permanece, mas o caminho para o candidato conseguir votos está bem diferente. A campanha que inicia hoje terá 45 dias, em vez de 90 como antes. O tempo da propaganda na TV diminuiu de 45 para 35 dias. O horário eleitoral terá 20 minutos diários e apenas para os candidatos a prefeito. A propaganda dos vereadores será feita ao longo da programação. Os muros pintados com o nome e o número dos candidatos estão proibidos. Nem eles, nem faixas, cartazes, cavaletes, pendurados em postes ou paradas de ônibus. Nada que use os equipamentos urbanos da cidade está permitido. Melhora com certeza, né? Porque na rua essas placas é um problema, né? Torna mais justo para o eleitor, já que não é todos os candidatos que tem verba para pagar uma candidatura com anúncios pagos. Eu, por exemplo, não paro para olhar na placa. Eu prefiro assistir a ver o candidato falar qual é as propostas deles. Eu prefiro assim. A este cientista político, a principal mudança é o fim do financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. As campanhas se tornam milionárias e assim acarretam que o candidato tenha que arrecadar mais verba para poder financiar a sua campanha e consequentemente ele assume compromissos com as pessoas que estão financiando esta campanha, né? É bem provável que uma grande parte desses candidatos assumam compromissos com as pessoas que financiam as suas campanhas. A ideia de tornar a campanha assim muito mais sóbria talvez seja que as pessoas venham a discutir política e não tenham apenas uma visão publicitária dos políticos. Segundo o TRE, a propaganda nas redes sociais como Facebook e Twitter e no WhatsApp está permitida, mas não pode ser paga. Eu acabei de ser adicionada a um grupo de um candidato, pré-candidato a vereador de Porto Alegre, um grupo no Facebook. Qual é o procedimento do eleitor? O que o eleitor pode fazer se ele não quiser participar desse grupo aqui? O eleitor, toda a mensagem eletrônica, seja SMS, WhatsApp, Facebook, tem que estabelecer meios, o candidato ao adicionar. Primeiro, a adesão tem que ser espontânea, a pessoa tem que ser convidada e aceitar participar. Não pode comprar números de telefone e adicionar. Se porventura um cidadão for adicionado num grupo desses, o candidato, para ser lícito a essa forma de atuação, ele tem que estabelecer meios de descadastramento dos eleitores. O cidadão, ele pode fazer um print screen, estabelecer e levar uma zona eleitoral em que vai ser estabelecido um processo em que o candidato, uma vez demonstrado a sua responsabilidade, por cada mensagem enviada, ele será multado em R$ 100. E hoje mesmo aconteceu o primeiro debate de candidatos a prefeito de Porto Alegre. No estúdio da Rádio Gaúcha, durante o programa Atualidade, os oito candidatos responderam perguntas elaboradas pela emissora e também por opositores. Durante duas horas, cada um teve oportunidade de falar sobre temas relevantes da cidade e as principais propostas para cada setor. As perguntas foram sorteadas e houve a mediação de um jornalista. O próximo debate será realizado na quinta-feira pelo Sescom RS, com transmissão da Rádio Guaíba. No Dia Nacional de Luta em Defesa do Emprego e dos Direitos Trabalhistas, cerca de 2 mil manifestantes se reuniram em frente a Fiergs em Porto Alegre. Para as centrais sindicais, o projeto de flexibilização das leis trabalhistas defendido por entidades empresariais representa uma redução de direitos. Os trabalhadores também protestaram contra a proposta de reforma da Previdência, que prevê aumento da idade mínima para a aposentadoria. O ato terminou com a queima de um pato amarelo, simbolizando a luta contra a perda de direitos. Uma comitiva do governo gaúcho está na Argentina buscando estreitar laços com o país vizinho. A criação de um novo polo de expressão do Mercosul e a cooperação científica estão entre as principais motivações da viagem. Hoje, em visita ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva em Buenos Aires, o governador defendeu o fortalecimento das relações econômicas, científicas e tecnológicas entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Há uma oportunidade muito rica e muito grande de integração de interesses no campo da ciência, da tecnologia e da inovação com todo o mundo acadêmico, empresarial, tecnológico da Argentina. Para o desenvolvimento econômico, mas também para a integração com a sociedade. O governo gaúcho acredita que com maior autonomia para fechar acordos bilaterais regionais, o bloco econômico será fortalecido e esses acordos poderiam resultar em crescimento para o Estado. Além do governador, secretários e outros políticos, representantes empresariais e de entidades de educação também fazem parte da comitiva. A viagem segue até quinta-feira. Encerrada a greve do Detran. Após 36 dias de paralisação, os servidores voltaram ao trabalho nesta terça-feira. A categoria não conseguiu acordo com o governo sobre o reajuste salarial, mas espera retomar as negociações. Segundo o Detran, devido à greve, cerca de 20 mil provas práticas e teóricas de direção estão atrasadas em todo o Estado. Amanhã o tempo fica instável no norte do Estado. Na serra, presença de sol com muita nebulosidade e chuva a partir da tarde. Em Caxias do Sul, a máxima chega aos 21 graus. Na região do Planalto, chove com trovoadas principalmente durante a manhã, mínima de 9 graus em Passo Fundo. Já no noroeste, pode chover a qualquer hora, mas o dia vai ter predomínio de sol entre nuvens. Máxima de 23 graus em Ijuí. E assista no próximo bloco. Medalha de bronze no judô, Mayra Aguiar é recebida com emoção em Porto Alegre. Nós já voltamos. Tempo instável e risco de tempestades na região central do Estado nesta quarta-feira. Em Santa Cruz do Sul, previsão de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Máxima de 25 graus. Situação semelhante em Santa Maria, onde o dia começa com mínima de 14. Em Cachoeira do Sul, o dia intercala aberturas de sol com períodos de nublado e chuva. Máxima de 25 graus. Instituto Geral de Perícias vai abrir concurso público. A autorização para o processo seletivo foi assinada pelo governador José Ivo Sartori. Serão 35 vagas para perito criminal, 35 para médico legista e 36 para técnico em perícias. O reforço no efetivo do IGP faz parte do pacote de medidas da segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública, lançado em junho. Um livro que já foi publicado para os adultos promete conquistar também o público infantil. Lendas de Monte Negro traz histórias e curiosidades de um dos principais municípios do Vale do Caí. Mas para que a obra ganhe a imaginação das crianças, toda ajuda é bem-vinda, como você confere na reportagem da TV Cultura do Vale. Esta família é muito unida, especialmente na hora de criar. Com o pai designer e a mãe professora de artes, Matheus e Gabriel herdaram o gosto pelos desenhos. E o trabalho em família foi decisivo para a produção do livro Adaptação das Lendas de Monte Negro para Crianças. A ideia surgiu quando a gente finalizou o livro Menina Figueira. Então a ideia já estava meio se consolidando de criar a ideia das lendas de Monte Negro, mas adaptadas para uma linguagem infantil, uma linguagem para crianças. Então a Tatiana do Espírito Santo criou os textos, ela adaptou essas lendas, que é do Monte Negro Ontem e Hoje, volume 2 de 92, mas que era um acesso meio restrito e a linguagem um pouquinho difícil para a criança. Então a gente teve a ideia de fazer a adaptação para as crianças, com a ilustração do Matheus, que é meu filho. E a gente está procurando agora apoio para fazer a impressão do livro, para fazer a impressão e o lançamento dele. O objetivo é imprimir mil exemplares e lançar até o final de outubro. A gente tem duas formas, ou empresas que têm interesse em fazer o patrocínio, com apoio cultural, pode procurar a gente através do site lendasdemontenegro.com.br, ou pelo Facebook, que também é Lendas de Monte Negro, Facebook barra Lendas de Monte Negro. E a gente criou uma campanha que é um financiamento coletivo para pessoas que querem participar e já garantir o livro. Então ela entra pelo site do Catarse, tem essas informações no nosso Facebook ali, como faz a doação. As ilustrações do Matheus, de apenas 11 anos, vão facilitar a compreensão e o interesse das crianças pela leitura. Um trabalho que, na verdade, foi pura diversão. Claro que foi muito legal e eu também gosto de ter ali o texto para eu desenhar, porque eu posso pegar as ideias da diretora do texto e pensar como é que eu acho que fica mais legal e desenhar. Segue até quinta a Feira do Livro de Estância Velha, no Vale dos Sinos. A 34ª edição do evento deve receber 12 mil visitantes. Este ano, a feira ocorre num espaço fechado no Centro de Eventos Novisol. A programação inclui contação de histórias e encontro com escritores. A visitação fica aberta das 8h da manhã às 5h da tarde. Um show de arte e música. Os desfiles do Festival Internacional de Folclore movimentam passo fundo no norte do estado. Todos os dias, a partir das 5h30 da tarde e no sábado, às 10h30 da manhã, o público entra no clima do evento e interage com artistas de várias partes do mundo. A reportagem é da UPF TV. Olhos curiosos, atenção redobrada. Alguma coisa diferente estava para acontecer na Moron e, de repente, as cores preencheram a rua, contrastando com o cinza da calçada e do asfalto. A atmosfera definitivamente já não era mais a mesma. Passo fundo entrava no clima da 13ª edição do Festival Internacional de Folclore. Amoron nunca viu tanto celular junto para registrar os melhores momentos de um espetáculo que não vai sair da memória tão cedo. Os grupos da Bolívia, Colômbia, Ilha de Guam, Letônia, México e Peru interagiram com o público e animaram um fim de tarde que tinha tudo para ser comum, só que passou bem longe disso. O principal objetivo do desfile é fazer uma pequena demonstração dos grupos que vêm para a noite na lona. Geralmente, quem desfila aqui vai para a lona e aqui ele cria curiosidade no pessoal. É só uma provinha, dois minutos que eles dançam para mostrar um pouco da cultura deles. Aos poucos, a rua foi tomada. E não só por pessoas, mas pela alegria de celebrar a diversidade cultural e étnica por meio da dança. O balé folclórico internacional Sônia Gomes, da Colômbia, veio pela primeira vez a Passo Fundo. O grupo é formado por 60 crianças e jovens da região de Uila, com o propósito de preservar os costumes colombianos. Eles e os outros grupos fizeram bonito e conquistaram de cara o coração dos passifundenses. Para a nossa cultura do povo brasileiro é muito bom, né? Conhecer novas culturas. Bacana, interessante, né? Uma coisa nova, muito diferente, né? Geralmente existe também uma interação, eles convidam o pessoal para dançar. E é isso que é o objetivo do desfile, né? É convidar o pessoal a conhecer um pouco mais a cultura deles na lona e interagir com a plateia que vai juntando conforme eles vão ouvindo a música, o pessoal vai parando aí e vai conhecendo. O tempo continua instável no oeste do estado nesta quarta-feira. Em Uruguaiana, dia de sol com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. As marcas chegam aos 24 graus. Em São Borja, o sol aparece entre nuvens e deve chover principalmente pela manhã, mínima de 14. A previsão é a mesma para Alegrete, onde a máxima alcança os 24 graus. À noite, o tempo firma. E a judoca Mayra Aguiar teve direito a uma recepção de campeã na volta a Porto Alegre. A festa começou ainda no aeroporto Salgado Filho. Depois, a medalhista gaúcha desfilou em um carro aberto do Corpo de Bombeiros. A recepção incluiu também passagens institucionais pelo Paço Municipal e Palácio Piratini. Teve gigante e teve baixinho. Afinal, que criança não quer ficar pertinho do seu ídolo? Quero ser que nem ela quando crescer. Se o seu ídolo for a Mayra Aguiar, então nem se fala. Muito inspirador. Porque ela conquistou muitas medalhas e conseguiu ser uma das melhores do mundo. Bronze nas Olimpíadas do Rio, a judoca foi recepcionada aos gritos no aeroporto Salgado Filho. É muito bom poder servir de inspiração para essas crianças. Eu, quando era bem novinha também, tive muitos ídolos e me ajudaram muito. Se eu puder estar passando um pouquinho dessa energia, um pouquinho dessa esperança para as crianças também de acreditarem nos sonhos e realizarem, isso para mim também é muito gratificante. De lá, a atleta saiu em carreata até a prefeitura, onde ganhou das mãos o prefeito José Fortunati a chave da cidade. Mais uma conquista com sabor olímpico. Mas a emoção da campeã não parou por aí. Mayra também foi recebida no Palácio Piratini pelo governador em exercício, José Paulo Cairoli. Sabendo a importância do esporte e da educação, e o que isso representa no contexto da sociedade, no contexto social, que é uma das grandes motivações. Ainda hoje, a judoca será homenageada pela Sojipa, o clube que a lançou no mundo do judô. E você fica agora com mais imagens da chegada a Porto Alegre da judoca Mayra Guiar, nossa medalhista no judô dos Jogos Olímpicos. Voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho